Foi um ótimo momento de partilha, deu para, de facto, todos nós dizermos o que achámos que o setor tinha, do que é que estava a acontecer. Acho que há uma grande vontade de mudança de todos os interruptores. O problema está identificado e registrado e temos todos vontade de melhorar e de mudar e acho que estão agora aqui os passos e a estratégia definida e temos que levar agora esta iniciativa a Bom Porto, já que identificamos o que é que não funcionava bem, também identificamos o que é que funcionava bem, por isso é um ótimo momento de partilha, mas também um bom ponto de partida para que hoje temos o mercado a funcionar melhor.